Olá meus amores, tudo bom com vocês? Dicas de cabeleireira na área que são perguntas que vocês me deixam aqui no YouTube e também lá no Instagram, por favor já me sigam por lá, Alessandra Velay Este é o meu Instagram, mesmo nome aqui do canal e lá eu também tô muitas dicas de cabelo, tô sempre por lá, fazendo vlog da Holanda Lifes que ficam lá mesmo, diferente de dicas que a gente traz pra cá E também vá lá na nossa playlist e descubra a coloração que eu vou deixar aqui no final deste vídeo pra você ser a playlist completinha lá, eu tenho certeza que você vai encontrar como fazer sua cor de cabelo preferida E antes da gente entrar nas dicas de cor de hoje, ele peça o like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe E continuando a nossa série do ruivo escuro, que mais combina com cada tom de pele E hoje é o dia da pele clara E o ruivo que mais combina é aquele ruivo que tem o fundo avermelhado E essa cor é uma ótima opção para quem quer adotar o ruivo para a pele clara Aqui a gente vai dar dica pra vocês, pra um cabelo colorido e descolorido Um com 5.65 Qual é a marca, Alessandra? Vocês sempre me perguntam, mas de réu da L'Oreal Gente, é uma das marcas que eu trabalho aqui no salão Nós vamos começar com a situação de um cabelo que a gente precisa descolorir Para colocar esse ruivo escuro, esse 5.65 Fazendo a famosa decapagem, que na verdade é uma descoloração Para tirar cores escuras do cabelo, por exemplo, um preto, um chocolate Que está pintado o cabelo, principalmente quando está pintado há muito tempo A gente precisa fazer essa descoloração Gente, olha, também pode ser feito, fica muito bonito Um estilo morena iluminada, com esse tipo uma luz que fica no cabelo Fica lindo, sabe? Porque fica bem natural, né? Quem gosta de fazer morena iluminada, fica lindo Com aquele fundo escuro do cabelo, então fica a dica também Também, olha, porque é uma descoloração, né? Fazendo mechas no cabelo Então, falando em morena iluminada Eu vou deixar aqui no card para você esse vídeo De como fazer morena iluminada E lá na playlist passo a passo Nós temos de tudo que eu faço no salão Colorindo, descolorindo o cabelo Mechas Também cobrindo cabelos brancos Técnica top, top, top de salão Segredo do salão, alisamentos Até a minha garreta é por lá Sim, vamos lá Vamos... A gente tem que descolorir, né, gente? Mas antes, olha, muito importante Fazer sempre um teste de mecha, né? Eu sempre aviso aqui Olha, eu sempre faço no salão, gente Com um papelote com X de 20 Outro papelote com X de 30 volumes Para saber qual que a gente vai descolorir esse cabelo Qual é que vai... Que não vai ter problema Nessas OX Para a gente perder tempo também, né? De repente a OX de 20, ela não dá conta Para descolorir, né? É um cabelo muito pregnado de tinta Que está há anos aí Então a gente faz logo os dois Ao mesmo tempo Para saber qual que vai ser usado Uma dessas OX, né? Vai ser usada Para descolorir esse cabelo Se a gente tiver essas duas coisas Principalmente, né? No teste mestre Se a gente vai descolorir Vai poder descolorir Nesse fundo de clareamento Sim Que não é difícil, né? Que ele é 100% avermelhado E também se ele não vai quebrar Se ele não vai ter corte químico O cabelo Se ele não vai ficar elástico Tudo isso a gente vê no teste mestre, tá? Então já falando, né? Nesse fundo de clareamento 5 Que ele é 100% avermelhado Então a gente vai depois Passou no teste mestre tudo Foi feito as mestres Ou a descoloração toda no cabelo A descoloração global A decapagem E aí a gente vai para a próxima etapa Que vai ser do... A tonalização com esse... Com essa cor, né? Do 5.65, tá? E depois da descoloração A gente vem com a mistura, tá? Para a gente neutralizar Esse fundo de clareamento E dar essa cor também, né? Vamos colocar esse 5.65 Que é a cor que vai ficar no cabelo Com um pouco Só um pouquinho mesmo Do 6.7 Gente, esse 7 Na maioria das marcas É o mate Ou chamado de chocolate Ou... É... Marrom também Como chama, tá? Porque em algumas marcas Fique ligado aí Porque em algumas marcas Eles mudam a numeração Desse reflexo Às vezes eles colocam Outros números, né? Mas na maioria das marcas Esse 7 mesmo Entendeu? Que é o mate, né? Então é ele que vai neutralizar Esse avermelhado do cabelo Desse fundo Que é 100% avermelhado Esse fundo do cabelo de 5 Tá bom? Então, olha A quantidade Vai ser tipo assim Vai ser tipo assim 3 centímetros Tá? Uma cobrinha de 3 centímetros Pra um cabelo Que ele é longo Tá? Então você tem cabelo longo Aí você coloca Uma cobrinha de 3 centímetros Pra esse... Pra esse cabelo Se for um cabelo Mediano Ou curto Coloca 2 centímetros Deste 6.7 Tá? Aí mistura aí Tudo bonitinho Com o X de 10 volumes Pode ser o X mais baixa também E também Deixa o tempo de pausa Uma tonalização, né? Que é de 8 a 10 minutos Tempo de pausa aí, tá? Ó, não coloca mais do que isso não, gente Olha, por quê? Porque esse 6.7 Ele é uma cor escura, né? Pra não escurecer, tá? Só essa quantidade aí Vai neutralizar E ser avermelhado E agora a gente vai Pra uma outra situação, né? De um cabelo Que a gente quer fazer Estilo Mano Iluminado Deixar aquele fundo escuro E também cobrir brancos Né? O que a gente pode fazer? Usar essas cores aqui É a melhor opção Nesse caso É o 6.0 Ou o 7.0 Um dos dois Com o X de 10 volumes Por quê? Porque esse 6.0 Ou o 7.0 Com o X de 10 Ele não vai aclarear o cabelo Vai ficar na cor do cabelo Da gente mesmo Entendeu? Se é castanho É castanho Se o cabelo da gente É louro escuro Vai ficar louro escuro Porque a OX deve Ao menos não clareia E o melhor Cobras brancos E o melhor ainda É que daqui Alguns meses Né? Três, quatro, cinco meses Quando a pessoa quiser Fazer retoque de raiz Pode até platinar Esse cabelo Mulher é assim, né? Hoje ela tá com Com uma cor escura A mulher ela quer platinar Então nessa área Não tem problema nenhum Porque a gente Cobriu Os brancos Usou a OX de 10 Tá? Por isso que pode Clarear o cabelo Até no platinado Aí Então fica a dica Aqui pra vocês Sempre, né? E agora A gente vem Com uma outra situação De um cabelo Que ele vai ser colorido Pela primeira vez Cabelo virgem Cabelo natural Então a gente vai Prestar bastante atenção Aqui total Na OX Muita gente erra E fica o cabelo Mais escuro Por causa da OX Que foi uma OX Errada De usar, tá? E esse 5.65 Se tiver branco Pra cobrir A gente coloca aí Meio a meio Né? O 5.65 Mais o 5.0 50% de cada E mais Essas OX Que eu vou falar aqui Pra vocês, tá? Se não tiver branco Pra cobrir, gente Não precisa usar esse 5.0 Tá? Porque ele é pra cobrir o branco, né? Agora As OX, tá? Usa a OX de 30 volumes Quem tem o cabelo natural Né? O cabelo virgem Né? A cor do cabelo É castanho escuro Ou castanho médio Usa a OX de 30 Tá? São chamadas até de preto, né? E usa a OX de 20 volumes Quem tem o cabelo Castanho claro Ou um glow de escuro É melhor usar 20 volumes Pra que esse cabelo Ele não desbote Estão cedo, tá? Não evitar de usar 10 volumes Então Agora Uma outra situação De um cabelo Que ele vai Vai precisar Ser Retoque de raiz Ser feito, né? Daqui a um mês Um mês e meio Uma pessoa Que vai crescer, né? Aquele Um centímetro Pouco, né? Que cresce Nesse meio tempo aí De um mês Um mês e pouco Então O segredo, gente Sempre Do retoque de raiz É diminuir a OX, tá? Nada mais do que isso Por quê? Porque essa quenturinha aí Que nós temos Na nossa pele Nosso cabelo também é uma pele, né? Ela vai quase que dobrar A OX É por causa disso Que a gente tem que diminuir a OX Por exemplo Se usou 30 volumes No caso aqui, né? Usa 20 volumes No retoque de raiz Se usou 20 volumes Usa 10 volumes No retoque de raiz Tá? É sempre assim Pra outras cores Por exemplo Se usou 40 Usa 30 Ou 20 volumes Entendeu? Sempre assim Diminuindo um pouco a OX Nada de trocar De cor Não, não, não É só diminuir a OX mesmo Que tá tudo certo Fica uniforme Da raiz às pontas É por isso, gente Que muita gente Eu vejo aqui nos comentários De live Nos comentários dos vídeos E a minha raiz ficou mais clara É por isso Porque usou o mesmo A OX Que foi usada, né? Que pra colorir todo o cabelo Mas no retoque da raiz A gente faz isso aí Diminui Que é melhor Agora vamos pra outra situação De um cabelo Que ele é loiro Né? Tá nesses tons de 8 9 ou 10 E loiros, claros É claríssimo E quer escurecer Porque vai escurecer, tá, gente? Preste bastante atenção Pense muito bem Porque as loiras É de plantão Né? Pra não se arrepender Gente, olha Uma dica extra aqui Que eu sempre dou nos vídeos Uma dica extra Pra as loiras Por exemplo Se se arrepender Vai ser muito fácil De tirar Essa coloração Usar uma coloração Sem amônia Sabe? Não pensa Ah, de repente Eu não sei se eu gosto Tá indecisa Então Usa as colorações Sem amônia Porque elas desbotam Com as lavagens Ou um tonalizante Também pode ser usado, tá? Tonalizante porque Ele não tem amônia, né? Eles são fáceis de tirar Gente, as próprias Lavagens As próprias marcas Desbotada Mas quem não quer esperar Essa cor desbotar Depois de um mês E pouco Tem que fazer Se quiser fazer A champuzada É rapidinho Que desbota Entendeu? Aqui no canal Nós temos Como fazer champuzada Na primeira Passa a passa Então Como a gente vai fazer? Olha O 5.65 O rubo escuro Que a gente tá falando aqui Ele vai ser colocado Com um X de 10 volumes Quem tem o cabelo Que tá com esses tons loiros É claro Claríssimo Feito em mechas Ou uma descoloração Global Que foi feita De qualquer maneira Tem uma descoloração No cabelo Então a gente usa Ao X de 10 volumes E deixa o tempo de pausa De 8 Nesse caso Deixa 10 minutos mesmo Tá? Tempo de pausa Agora Quem tem o cabelo Que tá nos tons loiros Também, né? Mas tá pintado Tá com uma tinta Uma coloração E a gente vai Fazer um pouquinho diferente Usar ele Usar o X de 20 volumes Né? Com esse 5.65 E deixar o tempo de pausa Da própria marca Que vocês estão usando Que cada uma tem Um tempo de pausa diferente Tá? Então Beijo meus amores Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau